E sempre beijões ao nome e às cores da Império de Fátima. Parabéns, Márcia Roberta, Márcia Múzaro e Carvalho. Seu império de nós mais um dia. Alô, bestiário! Joga leitinho assim pra massinha. Vai massinha! E vai sopando, e vai sopando. E vai massinha, e vai massinha, e vai massinha. Viu, paparato? Já vai em cima, já vai em cima, já vai em cima. Seu anjo tinha. Se gannele você! De mais tempo meu! Se a naveguinha vai mais feliz que eu! De mais tempo meu! Se a naveguinha vai mais feliz que eu! Sacode bateria! Goi, gola, Líria! Com você, presidente! Fica aqui, bacia! Fica aqui! E dando andamento ao nosso evento aqui, a gente tem muita honra também, né, de... Dentro de mim... Temos aí agora a apresentação, a Luz, a Márcia, a Márcia Roberto... E o embaixamento das bolsas. Faça o meu presidente. Vamos ver agora o que vai acontecer aqui. A transmissão ao vivo tem essas baratas, né? Vou deixar o grupo musical, a bateria, fazer mais um íntimo, pra todos saberem, ouvir a nossa musa trans, Gisele Max, e só o caminho. Então, nós vamos fazer só pra quem vai esperar Gisele Max, pra gente poder, mais uma vez, enfaixá-la com a musa trans do Carnaval, da Império de Faixa para o Carnaval 2019. Então, vai com a bateria e vai com o rugido tigre. Aproveitando esse exige aqui, quero salientar a presença da Rainha da Piedade, Rose. Nosso respeito e carinho, a Rainha da Piedade, a salva de palmas do Carnaval da Piedade. Agora vai ter que fazer de novo, porque vamos fazer de novo pro nosso grande mestre, Jorginho, aqui ó, da nossa comunidade, mestre de total categoria do Carnaval brasileiro, não é capixaba não. O grande mestre, Jorginho, com a salva de palmas do Carnaval. Aí sim! Toma, já pega aí, hein! Quero ver a galera ser fã! A direção do time! Alô, Poli! Alô, Poli! Alô, Poli! Meu presidente! Meu camarada! Vem Poli! Vem Poli! Vem Poli! Alô, Poli! Vem Litor! E salvar o povo que tem fé não é Fazer a pesca